Música Que é analisar a contratação, a parte jornalística, a parte de análise do De La Cruz. Nosso editor Miguel Yen lançou uma pergunta que eu achei interessante, cara. Ele lançou em tom de afirmação, seria o De La Cruz a contratação mais impactante da era Rodolfo Landim? De 19 pra cá, seria o De La Cruz a contratação mais impactante? A gente vai mostrar as mais caras do Flamengo nesse período de 19 pra cá, que é o período desse elenco super qualificado da equipe. O Gerson é a contratação mais cara da história do Flamengo, 92 milhões de reais em sua segunda passagem. O Arrasca, em 19, custou, à época, essa fortuna aí, quase 90 milhões de reais. O Pedro também, quase 90 milhões de reais. O Gabigol, cara, ele tá entre as mais caras, mas eu sempre lembro que ele não era o plano A do Flamengo. O Flamengo queria o Pablo. Ao não conseguir o Pablo... No primeiro momento ele veio emprestado. Ele mirou no Gabigol. Daí o Flamengo tem que pagar essa grana. Depois ele virou um jogador importantíssimo na história do clube. Aí vem o De La Cruz, 77 milhões. O Cebolinha, por mais que ele não tenha vingado como se esperava, é sempre bom lembrar que era um jogador que disputava vaga na seleção e atuava mal na Europa, mas era um jogador que vinha com um histórico bom de seleção brasileira. Aí o Gerson, primeira passagem. O Luiz Araújo. O Alan, que chegou nesse ano por 43 milhões. E o Ayrton Lucas. Não tá aí o Rafinha, o Felipe Luiz, o Pablo Mari, o Rodrigo Caio. Contratações também de grande impacto nesse passado recente do Flamengo. Então eu faço a pergunta, seria o De La Cruz a contratação de maior impacto do Flamengo de 19 pra cá? Como é que vocês veem? Eu acho que se ele conseguir dar esse retorno que todos os outros que foram contratados por esses valores deram, no caso Arrascaeta e companhia, Luiz, André, naturalmente, quer dizer, vai ser um investimento bem pago, né? Porque quando você traz um jogador desse nível, automaticamente você espera que isso esteja atrelado a conquistas, né? Pelo fato do investimento ser um investimento tão alto como foi feito com diversos desses jogadores, né? Que é impactante, é impactante. Porque o que a gente viu, principalmente, ele fazer na seleção uruguaia, ainda mais no último jogo contra o Brasil, é o cara que vai trazer, eu acho que vai agregar muita coisa ao Flamengo. Lédio Carmona, seria De La Cruz a contratação de maior impacto do Flamengo? Eu tinha dúvida, eu estava pensando nisso aqui, eu estava até conversando com o Maestro antes do programa, entre o Arrascaeta e o De La Cruz. Mas como a palavra é impactante, o De La Cruz joga seis temporadas como titular do River, e hoje ele é o melhor jogador do River, que é um adversário direto do Flamengo na Libertadores. Então isso já é um ponto a favor. É titular da seleção uruguaia, por exemplo, o Arrascaeta reserva do De La Cruz. É um jogador conhecido pelos principais clubes do mundo, ele poderia muito bem ter ido para a Europa. Propostas certamente ele tinha, talvez não para um clube que ele imaginasse do tamanho que ele merecesse. O Arrascaeta foi uma grande contratação. O Flamengo desfalcou o Cruzeiro, que também era um time que brigava na época com o Flamengo cabeça a cabeça. Mas eu acho que pelo tamanho, hoje, do De La Cruz, no mundo, internacionalmente, e pelo desfalco que o Flamengo acaba impondo ao River Plate, o De La Cruz é a maior contratação. Eu acho. Mas é ali cabeça com cabeça com o Arrascaeta. Eu me lembro que na época o Flamengo pagou o valor do Arrascaeta, que a gente acabou de mostrar. Muita gente, nossa, mas o Arrascaeta não vale isso, lembra? Fortuna que o Flamengo está pagando. Deixa eu te mostrar uma mensagem do presidente do Flamengo, melhor fonte não há, né? Deixa eu ler certinho quanto ele disse que o clube pagou no Arrascaeta, cara. Mensagem, 18 milhões de euros. O presidente do Flamengo disse que o clube pagou 18 milhões de euros no Arrascaeta. Então, assim, foi na época uma loucura. Ele mesmo considera uma loucura financeira, mas de retorno técnico todos os anos. Mas eu acho que é isso que eu digo em relação, né? Para você fazer um investimento desse porte, você vai precisar que esse cara, ele te dê exatamente esse retorno, entendeu? E outra coisa, o Arrascaeta passou, nesses cinco anos que ele está no Flamengo, ele passou boa parte disso aí com problemas físicos, né? Mas quando ele esteve em forma, ele foi o jogador que mais desequilibrou em todas as competições. Haja vista o jogo contra o River, na final lá da Libertadores. É que ele que inicia a jogada dando um carrinho e depois dá o passe para o Gabriel fazer o gol. Isso aí. O Nico foi amadurecendo, né? Ele não era o principal jogador do River. Era o Nacho. E ele era mais atacante também, né? Na época era o Pitty, Pitty Martínez. Pitty Martínez. Chegou agora ao ápice dele. Tanto que ele, hoje, é um dos principais jogadores da seleção uruguaia e o Arrascaeta é a reserva dele. Porque ele jogou contra o Brasil lá no Centenário, jogou pra burro lá, cara. Está jogando muito bem. Com esse elenco e com esse poder de investimento que o Flamengo tem, mérito do clube, né? Que chegou nesse patamar financeiro. Você sempre espera muita coisa do Flamengo. No mercado, na próxima temporada, a gente já esperava nesse ano, sem nenhuma taça, a gente já esperava muita coisa do Flamengo. Não aconteceu, o clube trabalhou mal. Mas pro ano que vem, o Flamengo já larga com o Tite contratado. Acho que esse é uma grande diferença. Tendo mapeado em alguns meses. Pra mim, a grande diferença que pode fazer é o planejamento pra 24. Sim, sim. E não houve pra 23. Aquela história das férias com três competições decisivas logo no início do ano. E essa falta de planejamento, ela influenciou a temporada toda. Temporada toda. O Flamengo fala em Léo Ortiz. O Flamengo confiou muito na temporada passada que o Vítor Pereira, treinador que com o elenco inferior ao do Flamengo, havia dado um calor no time na final da Copa do Brasil, que ele pudesse chegar e no Mundial fazer algo semelhante com o time superior. Tiro na água, nem na final ele chegou. Depois fez um estadual complicado, foi goleado pelo Fluminense e caiu. Aí veio o Sampaoli. Acho que o Flamengo demorou pra demitir o Sampaoli. Hoje eu consigo afirmar isso. Talvez tenha perdido a Copa do Brasil por causa disso. Sim. E a vantagem que ele tem agora em relação ao ano passado é que ele já termina o ano com o Tite, com o Tite tendo mapeado o elenco, o que ele quer, o que ele precisa. E se você vira o elenco do Flamengo, você mostrou agora, por exemplo, o Alan. Jogou muito pouco, se lesionou. Se espera muito do Alan, por exemplo. Mas nem em 19 o Flamengo teve isso, né? Porque em 19 ele começa com o Abel Braga e ele vai fazer uma troca no meio da temporada, vem o Jesus. Meio aleatório, assim, né? Ele teve um pouco de sorte em 19. Agora o Flamengo já começa o ano com o treinador que ele queria, mapeando o elenco, influenciando nas contratações. É isso. Pela razão, pela lógica, sou obrigado a dizer que o Flamengo desponta como um time muito duro de ser batido no ano que vem. O Flamengo fala no Léo Ortiz, né? Acho que fala no lateral esquerdo. O Léo Vila, né? O Léo Ortiz é um jogador, evidentemente, pedido pelo Tite. Ele, por pouco, não levou o Léo Ortiz para a Copa. O Matinhas Vinha é a cara do lateral que o Tite gosta. É o lateral alto, que vai ao ataque, mas sabe defender, pode fazer terceiro zagueiro. E no Uruguai tem feito terceiro zagueiro na seleção uruguaia. Nem sempre, nas duas primeiras data FIFA ele fez. No jogo contra o Brasil ele ficou na reserva, ele entrou no segundo tempo. Ele tem jogado mais como zagueiro com o Bielsa do que como lateral. No clube dele, não. No Sassuolo ele tem jogado como lateral. É o típico lateral que o Tite gosta. Isso é pedido direto do Tite, o Matinhas Vinha. Então, é isso. Eu acho que o De La Cruz nem tanto, porque o Flamengo já queria o De La Cruz ano passado. Então, eu acho que já é um... Um desejo mais na diretoria. Eu acho que já é um desejo, mas evidentemente que o Tite... Com o aval do Tite. Alguns esforços você nem precisa, né, cara? É óbvio que o Tite vai dar aval para o Leó Ortiz. Sai da pranchetinha do Tite e o Matinhas Vinha também, direto. Eu acho que fica de bom tamanho. São três grandes esforços. Não sei se o Flamengo precisa de muito mais que isso, não. Esse é um ano, cara, que me irrita muito o calendário brasileiro para esse ano. Porque esse é um ano que vai punir o clube que contrata os melhores jogadores. Porque quando chegar lá em junho, você vai perder De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Piqueires do Palmeiras. Você vai perder jogadores. Se o Vinha tiver aí. Se o Vinha tiver. Talvez o Leó Ortiz. Oi? Talvez o Leó Ortiz. Pedro, talvez o Leó Ortiz. Você perde jogador. São Paulo vai perder o Arboleda. Sim. Talvez o Galo perca o Paulinho. Piqueires, o Palmeiras. Então, assim, você contrata os jogadores bons. Áreas que são jogadores. Talvez o Nino, Gustavo Gomes. Você contrata jogadores de seleção. E aí, quando você está no meio da temporada, podendo valer muita coisa ali, você perde jogadores para a Copa América. E aí você não tem o que fazer. Você tem que ter elenco para suprir a ausência. Pô, imagina, o Flamengo pode perder. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Pulgar, eventualmente Vinha, Vinha, Varela. Tudo bem, o reserva, mas é mais um jogador. Até seis jogadores foram imposto. O Grêmio perde. E eu queria refletir com vocês sobre esse fim de ano do Gabigol, cara. Que o nome dele esteve no noticiário muito fortemente por diferentes razões. A primeira delas é técnica. O Gabigol teve um ano abaixo. Foi o pior ano dele. Ele termina a temporada reserva mesmo, assim, banco, né? Só entra em situações bem específicas. Deu uma entrevista num podcast em que ele alimentou o desejo do Corinthians em tê-lo. Aqui no Seleção, o presidente corintiano realimentou a história. Diz que o Corinthians quer, vai sentar com o Flamengo, acredita, que conta com o interesse do Gabigol. Aí, o Gabigol está desmentindo matérias do jornal O Globo sobre valores da renovação contratual. Depois, a última notícia que envolve o Gabigol é que ele está denunciado por tentativa de fraude em exame anti-doping. Ele se recusou a fazer o exame anti-doping numa visita surpresa. Fez depois e deu negativo, mas essa negativa dele pode dar uma dor de cabeça para o Gabigol. Isso pode virar um problema para ele. Então, o nome do Gabigol foi muito falado por várias coisas. Menos gol nesse fim de ano. Ele teve problema de contusão também, né? Teve uma contusão que, pelo menos, foi o que ele disse, né? Que jogou praticamente toda a temporada com uma contusão que impediu que ele pudesse ter, vamos dizer assim, o melhor desempenho dele. Eu estou muito curioso, cara, sobre como será o ano que vem, porque é o último ano de contrato dele. O Tite, isso é sabido, não vou florear uma informação que todo mundo sabe. Não é o jogador preferido do Tite por questões de jogo mesmo. Isso já estava claro na seleção brasileira. Está claríssimo agora no Flamengo. O próprio Gabigol disse no podcast que o Pedro é um jogador que goza de maior preferência. Como o Sampaoli, o Gabigol era o jogador de características preferidas do técnico. O que você acha que vai acontecer com ele, maestro? Eu não sei, eu acho que vai depender principalmente dessa recuperação física dele, né? Porque se você for olhar os números do Gabriel no Flamengo nesses últimos anos, André, não tem como você contestar. A gente pode contestar 2023, né? Mas os outros anos, quando ele esteve na melhor forma dele, tanto que ele se tornou ídolo da torcida. E mesmo em 2023 ele foi o segundo artilheiro do time. É, Luiz, mas ele pode até ter feito inúmeros os gols. Mas desempenho dele, principalmente, dentro do time, que fizesse com que seja aquele intocável, como ele foi em 19, 20, 21 e 22, isso eu não sei. Aí as pessoas falam, ah, tem ciclos. Existem ciclos. Mas se as condições físicas deles estiverem, vamos dizer, dentro daquilo que a gente viu nos últimos anos, aí vai ser para o treinador, independente do gosto ou não, André, porque o cara goza de um crédito muito grande. Eu já falei aqui sobre isso. Eu duvido que o Flamengo venha do Gabigol para o mercado nacional. E faltava, tudo bem, falta um ano de contrato, senão depois sai... Não, o Flamengo não vende, o Corinthians não paga multa. É só se chegar numa situação insolúvel mesmo. Não tem mercado na Europa, difícil. Eu acho que o Flamengo deve mantê-lo, cara. É apostar que ele se repere. E depois conversa de novo para o ano que vem. Agora, vender para o Corinthians não vai vender. Vender para outro clube qualquer do Brasil, algum interessado, não vai vender. O Flamengo não vai reforçar rival nessa temporada. Agora, eu acho que vale a pena tentar recuperar. Tentar recuperar. E depois você discute o contrato. Estender o contrato agora eu também não estenderia, não. Você não tem uma expectativa? Eu tenho. Será que... Como será a relação Gabigol e Tite? Eu acho que o Tite é muito maleável nessas coisas. Ele pode não ser um fã absoluto do Gabigol, mas ele sabe também da importância dele. Ele tem... Historicamente no clube. Tem outro estádio, um torcedor... Porque concorda que não é simples você ter um jogador desse tamanho no banco, né? Esse é um problema. Não é simples. Mas o Flamengo... Esse é um problema. Mas tem outra coisa, André. Ele ficou no banco agora. Desculpa. Pode ir mais. A gente viu que ele ficou no banco, mas ele não criou nenhum problema em relação a ficar no banco. Isso eu acho que já mostra que existe um entendimento entre treinador e jogador. A minha única dúvida é em relação à questão física. Porque quando ele termina o ano, ele avisa que jogou praticamente toda a temporada com um problema que parece que ele tentou resolver agora na... Ele pode jogar quase 80 jogos no... Se não jogar... Se for avançando nas competições... Ele não tem como ele não jogar. Ele vai jogar. Agora, eu acho que o Tite não usava muito, dava muitos minutos para ele também nessa reta final pela questão física. Então, vai fazer o quê? Tem que esperar vencer e melhora a tentar... Esses primeiros meses do ano, vai ter um tempo longo para se recuperar.